As crianças de Cama do Rio Claro mais uma vez serão lembradas numa festa especial programada para acontecer no próximo domingo. O evento deste ano contará com apoio e participação dos profissionais do Conselho Tutelar da cidade. Uma comissão organizadora acerta os últimos detalhes para essa festa especial aqui na quadra do acampamento, que aliás virou uma tradição aqui em Cama do Rio Claro, dia de Nossa Senhora Aparecida e especial para as crianças. A gente está aqui com o Hernandes, que é do Conselho Tutelar, e também o Joaquim, que é organizador. Vamos começar aqui pelo Hernandes. Hernandes, o que o Conselho Tutelar está fazendo para que esse evento aconteça? Então, nós ajudamos a comunidade do acampamento, especificamente o Joaquim, em ajudar a realizar este evento para as crianças. Já está aí no segundo ano ajudando ele aí, nessa grande importância de destinar pequenos espaços para as crianças e adolescentes. Foi feito, parece que um convite nas escolas? Isso, o Conselho Tutelar ajudando aí, como eu disse. Fomos nas escolas, fizemos os convites para os alunos, convidamos palestrantes para estar presente também no dia. E também, como todos os anos, o Joaquim vem vindo, há 12 anos, praticamente 17 anos, Joaquim. Isso, há 17 anos, organizando aí. O comércio local também fornece alimentação, dou, né? E aí, estamos aí. Deus quiser, vai dar tudo certo, né? Vai dar tudo certo, tudo em prol das crianças e dos adolescentes, né? Esse é o trabalho do Conselho Tutelar, de Cabo do Rio Claro. Joaquim, foi difícil esse ano a organização aqui? Não, isso. Todo ano o povo é muito bom, todo mundo, toda a porta que eu bato sou bem subido, todo mundo me ajuda. Então, todo lugar que eu vou, todo mundo nunca falou não. Então, acho que vai dar para realizar, e bem realizado. Quais serão as atrações que terão aqui no domingo? Nós vamos ter um sanduíche para dar, refrigerante, pipoca, algodão doce, bala. E quanto mais meninos virem, para nós é melhor. As pessoas do comércio que queiram ajudar vocês, como é que faz? É só procurar a minha casa, procurar a Onda Sul mesmo, o Conselho Tutelar, ou a padaria de Celino. Domingo começa aqui a partir de que horas? Das 14 horas. Convidar o pessoal que vem a participar então, né? Ah, não, quanto mais gente para nós é melhor. No evento também haverá palestras enfocando temas importantes e muita diversão para as crianças. Domingo na quadra de esportes do acampamento, a partir das 14 horas. Prestigie!